ó ó ó bem fácil de fazer ó ó e aqui na 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 testa aqui ó um pouquinho que vai pegar aqui ó bem rápido tá bem fácil de fazer sem sujeira sem sujeira ó e encaixei aqui ó olha isso entendeu nos buracos ela se expande tá então dá para você fazer uma regulagem tranquilo você tem parede de tijolo vou fazer um teste para você você quer ter um tijolo blindado umidade goteiras nunca mais olha aqui ó ó um tijolo sem a blindagem aqui ó dá para ver até a água sendo absorvida ó ó vou fazer de novo o tijolo tá tão seco que a água como é que tá sendo absorvida ó aqui ó ó ó tá vendo pegando tirando sugando nessa água agora vou te mostrar um tijolo blindado tá um tijolo que tá impermeável com produto que eu tô mostrando dentro do vídeo o que que ocorre vou virar de cabeça para baixo aqui eu vou mostrar mais uma vez a água não tem poder de penetração nesse tijolo olha eu tijolo sai seco galera tijolo não molha ó você já viu um tijolo que não molha mozão não não então vem para WDC para tu aprender ó não perca esse passo a passo hein galera fala galera Denis do canal WDC pinturas e efeito para mais um vídeo daquele jeitão foguetão o vídeo de hoje vai ser uma dica rápido fácil e barata né sem sujeira eu tenho esse buraco aqui do ar condicionado nós estamos na reforma desse quarto como vocês viram vai tá um link aí na descrição do vídeo tá nos cards finais desse aqui como é que nós fizemos essa parede e hoje nós vamos fazer esse reparo Denis você vai fazer esse reparo e essa pintura eu vou te ensinar a fazer uma emenda dá para fazer emenda na textura líquida de algodão vou tá te mostrando que dá e aqui eu não vou usar argamassa não vou usar nada para fechar esse buraco mais interessante é isso que a gente não vai usar argamassa tá a gente vai tampar com tijolos e um produto que seca instantâneo olha aqui galera primeiramente eu tenho que arrancar tá gente vai arrancar isso aqui ó que é o caixonejo aqui do ar condicionado e aqui vai ser colocado outro ar tá galera vai ser o ar em splinter agora então aqui tava entrando muita água quando era chuva de vento e molhava muito nosso quarto então aqui vocês sabe vai dar uma espancadinha ó vou dar uma espancadinha como é que já solta tá vendo tem um esprego aqui ó tem que soltar esse esprego vou dar uma espancadinha e já vou vir com isso aqui com esse caixonejo do ar fora e vou mostrar com vocês como é que a gente faz um reparo aqui bem rapidinho tô cortando meus dois tijolos aqui para já levar na medida como é no terceiro andar isso galera eu não tenho como acessar o outro lado que a casa do vizinho teria que montar andame ou botar uma escada bem alta para embolsar esses vai pegar dois quatro tijolinhos para embolsar então não seria viável para mim né montar todo um aparato para poder embolsar quatro tijolos que que eu vou fazer eu tô aplicando isso aqui aqui vocês sabe que que é isso aqui é esse produto aqui ó dry full tá serve para pedra decorativa tijolo reboco concreto isso aqui ele não muda a característica do tijolo porém ele vai impermeabilizar é um produto bem top 200 ml você consegue diluir em 5 litros de água e rende aproximadamente 70 metros quadrados e o que que é legal nesse produto é você faz uma duas de mão de aplicação e acabou tá pronto vocês vão ver que eu eu vou aplicar e depois eu vou fazer um teste para vocês você encontra esse produto no site www.escutoveio.com deles e aí qual é a dica então nesse nesse vídeo aí nesse tijolo se você tem uma casa de tijolo aí não tá podendo rebocar e tem água batendo e tá levando umidade para dentro da tua casa se você aplicar esse produto você vai proteger teu tijolo vai ficar top de linha e umidade não vai ter mais umidade dentro da tua casa tá bom então vou aplicar nesse tijolinhos esse produto e na volta vou mostrar um impermeabilizado dentro da água não molhando e outro sem impermeabilizante para vocês poder tá vendo vamos lá apliquei o produto esperei duas horas vou fazer um testezinho prático para vocês sem impermeabilizantes aqui tô simulando a parede da tua casa sem impermeabilizante olha aqui ó sem impermeabilizante deixei um pouquinho vou deixar até rápido vou tirar o que que ocorre na hora dá para ver que absorveu muita água né muita mesmo agora vou botar dois que tá com impermeabilizante ó isso aqui tá impermeável ó vou deixar até um pouco mais ele na água aí ó vamos trocando a ideia aqui isso aqui é para te ajudar de alguma forma só para quem quiser tá ó vou tirar pegar esse aqui ó dá para ver que o tijolo tá seco ó tá vendo dá para ver agora vou virar de cabeça para baixo vou enfiar outra parte dele para você ver que o tijolo tá todo blindado tá todo blindado olha aqui as perícolas dele tão blindada ó tijolo seco tá ó sem nenhum tipo de mancha isso aqui na hora vou botar colocar essa parte nem vou enfiar ele todo vou enfiar só um pouquinho aqui ó para você ver que ele já vai dar uma diferença de cor na hora ele muda tá vendo ó a parte que tá molhada e a parte que tá seca esse aqui também mesma coisa um tijolo blindado entendeu chega fica com as gotículas na na parede do tijolo água nem não tem o poder de absorver ó vou botar água aqui em cima ó ó tá vendo ó água ó ó água escorre ó tá vendo nesse aqui já é diferente se eu botar um pouco de água aqui ó água vai ser absorvida ó na hora tá vendo o barro do tijolo acaba é sugando né essa água aqui a água começa a ser absorvida muito fácil tu vê que tijolo cria um manchamento então agora que que eu vou fazer eu conheço tijolinhos protegido eu posso fechar o buraco do meu ar condicionado lá tranquilo tijolo blindado você já viu isso não só aqui na WDC mesmo né Valeu galera ó que que eu vou estar utilizando espuma expansiva tá galera eu já tenho vídeo no canal testando como é que faz tá ó ó ó bem fácil de fazer ó ó e aqui na 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 testa Olha aqui ó um pouquinho para pegar aqui ó ó ó e bem rápido tá bem fácil de fazer tá sem sujeira sem sujeira ó e encaixei aqui ó olha isso entendeu nos buracos ela se expande tá então dá para você fazer uma regulagem tranquilo aqui no meu caso eu tô dando alinhada aqui só para não ficar nem muito fora nem com muito buraco isso aqui depois que cola galera, já era eu tenho um teste dentro do canal subindo em cima, tá? Se vocês quiserem depois dá uma olhadinha aí que a gente tem em pé que vai ter aquele mimimi que vai falar isso aí cai, isso aí não segura, isso aí não aguenta peso isso aí não sei o que, aguenta sim que isso aqui é testado pela WDC claro que tem que esperar o tempinho de secar pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora que secar e você vai ver que vai ficar top, então fiz isso aqui vou tampar o resto e vou ensinar pra vocês como é que a gente faz esse acabamento que eu acho que vocês estão pensando que não vai dar uma emenda perfeita e a gente vai estar mostrando que dá uma emenda perfeita ó, tampado tá? Menos de 15 minutos, consegui tampar já secou já o a espuma expansiva, cortei com a faquinha e qual é o esquema pra você conseguir fazer uma emenda perfeita? Molhar a textura líquida, tá? ó sempre molha ela pra quê? Pra que fique uma emenda perfeita senão vocês não vão conseguir uma boa emenda tá? E eu trabalho com a massa mais mole, tá? ó eu trabalho com essa massa que eu tô fazendo agora mais mole do que a outra mais molhadinha então, ó você vê que eu já consegui igualar aqui ó porque a outra também tá molhada ó então você acaba transpassando vê se deu pra pegar aqui ó tá vendo? quando secar não vai ficar aquele murundum de uma pra outra não vai ficar aquele ressalto feio porque as duas estão molhadas ó então eu vou fundir uma na outra ó tá vendo? depois que secar ela se iguala claro que aqui vai levar um tempo a mais pra secar, né? porque eu tô botando ela bem mais molhadinha mas olha aqui que top, ó tá vendo? você consegue fazer uma fusão tranquila sem problema nenhum entendeu? então o que eu vou fazer aqui agora? vou tampar esse buraco aqui com a textura líquida de algodão essa parede toda que vocês estão vendo aí vou deixar mostrar pra vocês aí ó esse paredão todinho eu vou deixar na descrição do nos cards finais, né? você vai ver vai lá agora pra reta do buraco lá que depois eu vou mostrar pra eles tá vendo? e depois quando eu voltar vocês vão ver que vai tá tudo tapado claro que aqui já tá seco, ó olha como é que seco fica bem bonito fica uma textura veludada, tá? bem top de linha com bastante brilho, ó e daqui a pouco eu trago a finalização mostrando pra vocês aí meia hora de trabalho finalização do vídeo olha aí que top que ficou claro que tá manchado, né? porque tá molhado mas olha o espetáculo que ficou daquela parte que tinha um buraco não tem mais mostra a emenda aí pra eles verem a parte de baixo aqui, ó aí, ó você não consegue ver mais a emenda tá vendo? ó, aqui é o seco aí ela anda pra lá você não vê quando secar vai ficar uma coisa só tá bom? aí agora mostrando com a amplitude, ó então quer dizer quando secar tudo isso vai se normalizar e você nunca mais vai saber que aqui tinha um buraco porque a textura líquida de algodão vai se tornar uma só tá vendo? gostaram da dica aí do da espuma expansiva? top de linha, né? acho que é algo que pode agregar na vida de vocês e quem quiser saber mais sobre espuma expansiva vai ter um vídeo no canal, tá? eu fiz uma mureta inteira uma bancada inteira com espuma expansiva e vou trazer uma ilha pra mozão também de cozinha gostaria de ver uma ilha com espuma expansiva sem sujeira rápido, fácil e barato deixa nos comentários aí desde já agradeço tá no like no canal compartilha o vídeo se inscrevam isso aí é uma forma de tá me ajudando e o buraco que existia aqui no ar-condicionado e agora foi tampado com espuma expansiva e textura líquida de algodão ficou o que mozão? coisa maravilhosa valeu galera galera